O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, o GAC, vai reinaugurar amanhã a Casa de Apoio Alegria e Esperança. A campanha para a reforma da unidade arrecadou mais de 30 mil reais com doações da sociedade e também a partir de emendas parlamentares. A reinauguração contará com uma programação aberta ao público. E para saber o que foi preparado para esse evento, eu converso a partir de agora com o gerente de relações institucionais do GAC de Sergipe, o Fred Gomes. Bom dia, Fred. Seja bem-vindo ao JA Primeira Edição. Bom dia, Denise. Muito obrigado pelo espaço para que a gente possa aqui falar sobre essa reinauguração da nossa Casa de Apoio aqui do GAC. Bacana. Fred, vamos começar falando então sobre esse evento que vai ser super especial, essa reinauguração amanhã. É isso mesmo. A gente, ao longo desse tempo, de 22 anos, o GAC, a gente vem cada vez mais humanizando o tratamento do câncer infantil juvenil aqui do Estado. E esse projeto de humanizar, deixar os ambientes coloridos, com bastante harmonia de cores, de frases, já vem há anos com essa ideia, mas faltavam recursos para que a gente pudesse implementar dentro da Casa de Apoio. Então, através das emendas parlamentares, da ajuda da sociedade, a gente conseguiu levantar essa verba para a reforma dos quartos, da sala, da pequenoteca, de vários ambientes aqui da nossa Casa de Apoio. E, assim, está muito linda, está muito bonita. Amanhã nós vamos ter, pela manhã, às 9 horas, uma missa, né, para que a gente possa, assim, celebrar esse momento, agradecer a Deus, né, por mais uma conquista, por mais uma vitória aqui na casa. E teremos também crianças, né, que venceram o câncer, que estarão aqui, as suas mães darão depoimento, darão o seu testemunho, né, de vitória, de vida, de esperança que tiveram durante todo o tratamento. E vamos inaugurar, Denise, um espaço aqui que nós fizemos nessa reforma, que é o cantinho da cura, da vitória, que instalamos o sininho com uma frase muito linda, né, que a cura é o começo de uma nova história para essas crianças. Então vai ser um momento, assim, muito especial, muito marcante, né, para todos nós que fazemos o GAC e para todos aqueles que ajudam, que colaboram e que acreditam nesse trabalho humano que é realizado pelo GAC. É verdade, a gente é prova disso, né, do quanto que vocês se dedicam, do quanto que é importante essa rede de apoio que o GAC oferece a essas famílias. E a casa de apoio, ela é fundamental nesse processo, porque a gente tem muita gente, muitas crianças que vêm de outros estados ou então de municípios distantes aqui da capital e as famílias precisam desse local onde eles possam, né, descansar, ser bem cuidados, bem assistidos enquanto fazem o tratamento. A logística é essa, né, da casa de apoio. É isso mesmo, né, essas crianças, elas chegam, né, encaminhadas pelo Serviço Social do MUSE e aqui elas têm, né, o tempo necessário de hospedagem, né, o tempo que for preciso elas ficarem aqui. Tem alimentação diária, lanche, temos os nossos projetos, né, com a nossa pedagoga, com os nossos voluntários. Trazemos para eles o maior conforto, né, foram adquiridos nessa reforma camas, né, novas, colchões novos, né, climatizamos, né, os quartos para deixar essas crianças mais confortáveis, né, ainda receberem o maior conforto aqui na casa. E eu quero dar uma notícia aqui, Denis, em primeira mão, é que o GAC já tem um segundo projeto, que vamos concretizar com o Pai em Deus, que é um espaço, né, para que as crianças e adolescentes que entrarem em cuidados paliativos, elas possam ter um cantinho. Então, nós vamos estar criando dois ambientes, dois quartos, para que essas crianças, elas, quando chegarem no GAC, elas tenham um tratamento mais humanizado ainda, né, nos últimos dias, nos últimos meses de vida, um momento mais humanizado aqui dentro da instituição. Nossa, que bonito, né, mais um espaço aí bastante especial. Fred, eu queria que você ressaltasse para a gente agora a importância dessa somação de esforços, né, porque isso só foi possível graças às doações da sociedade civil e também das emendas parlamentares, né, que são aqueles recursos direcionados pelos deputados e que fazem também bastante diferença. É muito importante, né, Denis, e nós que fazemos esse trabalho, né, filantrópico aqui no Estado de Sergipe, sem a sociedade e sem o apoio, né, dessas emendas parlamentares, a gente não consegue realizar de forma eficaz, né, de forma bastante eficiente esse nosso trabalho. Então, foi fundamental, né, a ajuda, né, das emendas, da sociedade, para a gente concretizar, né, esse nosso objetivo, que foi esse projeto de humanização dos ambientes aqui da Casa de Apoio. E vamos precisar cada vez mais, né, da sociedade, né, das emendas parlamentares, porque nós temos aí como projeto imenso, que é a construção da nossa sede, que está alçada em 21 milhões de reais. Nós já vamos começar agora em outubro a fazer o cercamento do terreno, a construção do muro, e a gente espera aí contar cada vez mais com o apoio da sociedade, né, dos empresários aqui de Sergipe e dessas emendas parlamentares que contribuem e colaboram muito para que a gente possa aí dar um tratamento de qualidade para essas crianças e adolescentes que aqui chegam no lugar. Fred, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. De fato, vai ser muito bacana, muito especial essa reinauguração. Eu desejo já um ótimo evento para vocês. Muito obrigado, Lili. Forte abraço.